Muito bem galera, vamos lá então. Vamos novamente à luta entre Superchip e Itz. As apostas estão encerradas. Temos aí 74% de apostas no Chip jogando de Arqueiro contra 26% de apostas no Itz jogando de Guardiã Despertada. Simbora! Lembrando que essa luta está sendo refeita. Não é um costume nosso, mas o Superchip venceu na última luta que eles fizeram ainda nessa rodada, só que com muitos desinques, muito lag e ele, por iniciativa própria, resolveu fazer a luta novamente. O Itz respondeu que sim. Então estamos aqui. Começa o primeiro round. Superchip já vem com o buff da Awakening puxado. Guardiã vai pra cima. Temos o primeiro greve conectado e Superchip já é forçado a utilizar o escape. A primeira vantagem fica na mão do Itz. Guardiã chega de novo. Deu um shift botão direito ali, perigoso. Superchip não pune. Jogou o escudinho. Superchip está com as pernas quebradas. É a chance agora da Guardiã. Ela vai se aproximando. Tentou o greve. Errou. Foi para o chão. Superchip não perdoa. Aquela animaçãozinha pequena ali do greve foi o suficiente para aquela flechada no dente colar. Nenhum dos dois tem o escape mais nas mãos. Guardiã vai para cima com a Fênix. Mais uma rigidez. Vai para o chão. Não caiu agora. A resistência deu aquela ajudinha. A Guardiã vai se aproximando. Lá vem o Shift F. Superchip se afasta rápido, mas toma ali um resquício da skill ainda. Mais um greve ali da Guardiã. Sem sucesso. Está muito longe. Está no chão. É a chance. Prolongou a sequência com o Stiles Point. Shift E. Aquele abraço. Vitória ali bonita do Superchip. Prolongou o combo ali com todo o estilo do mundo. A Guardiã já não tinha mais o escape nas mãos. Não tinha o que fazer. Só para finalizar aquele Shift E. Implacável da família brasileira. E 1x0 para o Arqueiro. Vamos para o segundo round. Guardiã botou o escudinho dela para cima. Para a frente F. Tomou a rigidez. Superchip não consegue prolongar. Guardiã toma a rigidez de novo. E novamente o Superchip não aproveita a situação. A Guardiã chega junto agora. Tem toda aquela banda. Greve de novo. Não entrou nada. Shift F. Superchip parece que tomou ali um debuff de velocidade. Mas ele se mantém próximo de qualquer forma. Superchip ali não quer ficar distante não. Rigidez. De novo. Deu Shift esquerdo. Sem chance de prolongar. Superchip vai girando. Vai tentando pegar ali a Guardiã com alguma brechinha. O menino não sai de perto. O Superchip vai deixar de ser o Sub-Zero para virar o Arqueiro Mili. Guardiã por enquanto não conseguiu nenhuma oportunidade nesse round. Superchip está de boa. Está no controle. A vantagem é dele. Tentou pegar ali agora no bloqueio frontal. Mas sem sucesso. Shift botão esquerdo agora. Faz um estrago no HP da Guardiã. Superchip vai girando bem. E olha o Shift botão direito agora. Pegou o menino na surpresa. Pegou o Superchip no meio da guarda da super armadura dele. E amassou o menino. Meu amigo. Vai. Vai ficar pertinho. Vai brincar de Arqueiro Mili. Vai. A Guardiã só amassou o menino no chão. Um a um. Temos um empate. Vamos para o terceiro round. Estava confortável. Estava curtindo. Eu vou ficar de pertinho. Só tocando aqui as flechinhas. Eu consigo desviar. Psicodalamente. A Guardiã só olhou para ele. Afundou o machado na cabeça do garoto. Vamos para o último round. Decisivo. A Guardiã já chega ali com o Shift F. Tentou ali a rasteira de novo. O Superchip tenta responder. Mas não conecta nada. Olha o Grab. Entrou. Foi para o chão. Temos o V puxado. E a Guardiã está com a vantagem na mão. O cerco vai fechando para o Superchip. Já voltou para o combate. Guardiã vai para cima de novo. Já puxou a Fênix. Olha o Grab entrando. Tentou na rasteira. O Grab em seguida não entra. O Superchip não consegue punir também. O Guardiã bota o escudinho dela para cima e vai de sossegada. Olha o Machadinho. O Guardiã está tentando debufar ali a velocidade do Superchip para facilitar aquela chegada. Mais um Grab que não entra. Shift F. Lá vem o Shift botão direito. Só soltou o primeiro hit. Não soltou o segundo. Para não tomar ali um CC de bobeira. Superchip continua ali agora mais distante. Temos ali a flechada. Foi para o chão. Prolongou o cumpro para trás. E F. Deu a chance ali. Nem tentou jogar o Shift E. Prolongou. A Guardiã puxa o Escape também. Nenhum dos dois mais tem o recurso nas mãos. O Guardiã vai sair na dedo do canto. Foi para frente F. Para cima. Shift F. Superchip escapa. Shift Q ali. O Superchip já fica longe. Para não tomar debuf de bobeira. Rigidez. Não conseguiu conectar ali aquela resistência marota. Salva a Guardiã de novo. Shift botão esquerdo ali. Dá uma estragada no HP. Lá vem o Grab. Acho que temos uma definição. Shift botão direito. Prolongado. Meu amigo. O que a Guardiã fez agora? Estava com a faca e o queijo na mão. Deixou o Superchip levantar. Chegamos ao minuto do combate. Shift F na cabeça. Rigidez. Prolongou. Não prolongou. Mais uma vez a Guardiã consegue escapar. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? O HP dos dois fica em 50% agora. Para mim a luta estava definida no Grab da Guardiã. Ela acabou não prolongando. Só precisava de um Shift botão direito. Superchip escapa dos dois últimos hits. O HP da Guardiã vai descendo. Mais uma rigidez. É a chance. Não conseguiu prolongar de novo. A Guardiã com a resistência absurda. Shift F de novo. Superchip toma um hit agora. Sentiu a dor. A Guardiã vai para cima com ódio no coração. Lá vem o Shift botão direito. Só deu o primeiro hit. Não soltou o segundo. Rigidez de novo. Superchip novamente não consegue conectar nada. A Guardiã sai de novo. Está no chão. Finalmente agora. Não tem como. Caiu ali a Guardiã com o HP baixíssimo. E o Superchip não perdoa. Vitória do arqueiro. 2x1 para o Superchip. Que luta meus amigos. Valeu a pena refazer que a luta foi sensacional. A Guardiã quase que finaliza. Estava com a vitória na mão. Acabou fazendo um combo meio esquisito. Superchip levanta. Se recupera. E faltando aí que 15? 10? 10 segundos para acabar. Ele consegue conectar ali um hit. E a finalização. Show!